No Rio de Janeiro, funcionários do metrô são feitos reféns nesta manhã após bandidos invadirem uma estação da capital fluminense. A Diana Rogers tem os detalhes. Diana, alguém ficou ferido nesse ato, hein? Nessa ação? Bom dia. Bom dia, Starke. Ouvintes, não. Ninguém ficou ferido. A ação criminosa aconteceu nesta madrugada, segundo o metrô Rio. Bandidos invadiram uma subestação de energia que fica no bairro do colégio, na zona norte da cidade, e roubaram diversos equipamentos, como fios de cobre e cabos de energia. Nessa ação criminosa, os funcionários dessa subestação que já estavam ali trabalhando, eles foram rendidos pelos bandidos, mas após o roubo, os criminosos liberaram as vítimas e fugiram e ninguém ficou ferido. A subestação que foi alvo desses criminosos, ela fornece energia para algumas estações do metrô. Então, por conta desse roubo, 16 estações da linha 2 do metrô, elas ficaram interditadas no início da manhã de hoje. A linha 2, ela pega boa parte da zona norte do Rio de Janeiro, vai de Botafogo, na zona sul do Rio, até a Pavuna, na zona norte. Mas por conta desse roubo, ela ficou interrompida, funcionando apenas de Botafogo, na zona sul, até a central do Brasil, no centro da cidade. A equipe de manutenção do metrô trabalhou durante toda a madrugada, início da manhã de hoje, para normalizar o serviço. E por volta das 6h20 da manhã, a linha 2 foi normalizada e as estações, portanto, reabertas. Como as estações do metrô, elas abrem dia de semana e 5 horas da manhã, muitos passageiros que estavam indo para o trabalho, por exemplo, foram surpreendidos com o metrô fechado. Alguns aguardaram a abertura da estação e outros preferiram buscar outros meios de transporte para seguir viagem. A polícia militar disse que o policiamento foi reforçado ali na região da zona norte do Rio, principalmente ali na região do bairro do Colégio, onde tudo aconteceu. Durante o roubo, diante do roubo dos cabos e equipamentos da subestação, a polícia militar disse que iniciou agora uma operação emergencial na comunidade Para Pedro, que é justamente ali na região do roubo, em busca dos criminosos que, como eu disse, conseguiram fugir.